José Armando fica sabendo que Esmeralda voltou a trabalhar no hospital. Ele encontra Esmeralda na enfermaria e fala que ainda não acredita que ela continue a trabalhar no hospital. Esmeralda fala que também não mora mais na mansão e que voltou a trabalhar ali apesar de todos a terem criticado. Ela tem razão para continuar a trabalhar ali, apesar de tudo o que ele possa estar pensando. Ele não está pensando em nada, ela é dona de sua vida, mas ele deve achar estranho ela ter voltado para o hospital com o Lúcio por perto. Ele acha estranho, pois sabe que ela tinha medo dele. Ela ainda sente, mas prefere ficar por perto para saber o que ele pretende fazer. José Armando pergunta se lhe disseram que ele foi procurá-la na mansão. Procurar para quê? Pergunta Esmeralda. Ele quer fazer uma proposta para tirar qualquer dúvida sobre a paternidade de seu filho. Esmeralda quer saber do que ele está falando. Ele quer fazer o teste de DNA. Esmeralda se recusa. Mais tarde, Esmeralda vai até a casa de Álvaro e pede desculpas. Álvaro, compreensivo, pede-lhe desculpas também, pois deixou-se levar pelo orgulho e ciúme. Esmeralda conta para Álvaro sobre a proposta de José Armando. Álvaro sofre por Esmeralda estar perto de José Armando. Esmeralda garante que não voltará para José Armando, mesmo que ele lhe pedisse. O doutor Bernardo fala para Patrícia sobre a próxima cirurgia de Lúcio Malavé e diz que ele tem sentido muita dor de cabeça e cansaço. Ele também não deveria ter prometido operar Lúcio. Esmeralda pede para Lúcio fazer o teste de DNA, mas ele nega. Eles discutem. Álvaro confronta José Armando. Ele quer saber por que depois de dois anos ele quer fazer o teste e saber se é o pai de José Rodolfo. José Armando responde que quer fazer para ajudar Esmeralda. Esmeralda fica muito magoada quando ouve José Armando dizer que não acredita que José Rodolfo seja seu filho. Ela entra na sala e diz que não haverá mais teste. Mais tarde, Patrícia vai até o hospital e discute com Esmeralda. Ela ofende Esmeralda e quando chama o filho de Esmeralda de bastardo, Esmeralda furiosa dá um tapão em sua cara e manda ela não dizer isso de seu filho, pois ela é uma mulher muito cruel e não sabe o que é ter um carinho de um filho. Talvez um dia, se ela tiver, poderá lhe entender, mas duvida que uma mulher como ela tenha felicidade de conhecer o amor de uma mãe. É por isso que ela tem muita pena dela. Esmeralda sai. Uma semana depois. Chega o dia da segunda cirurgia de Lúcio. Esmeralda se apresenta como enfermeira de Lúcio Malavé para aplicar o sedativo e ele pede que ela fique ao seu lado. Ele diz que tudo o que fez foi porque a ama e que talvez essa seja a última vez que ele a veja. Ele adormece quase conta a verdade. Álvaro busca por Esmeralda na sala das enfermeiras e descobre através de Hilda que ela foi ao quarto de Lúcio. Marcelo avisa José Armando que Lúcio foi para a sala de cirurgia. Começa a cirurgia. Lúcio acaba tendo uma ritmia cardíaca e o doutor Bernardo tenta solucionar o problema. Mas ele passa mal e desmaia. Um dos médicos deduz que ele teve um AVC e pede que corra para buscar ajuda. A correria geral no centro cirúrgico. Marcelo e Esmeralda ficam sabendo que o doutor sofreu um derrame cerebral e Marcelo corre. Enquanto isso, Patrícia e Fátima conversam sobre a cirurgia de Lúcio Malavé. José Armando vendo a confusão encontra-se com Marcelo que lhe informa o que aconteceu com o doutor Bernardo. José Armando e Marcelo correm para ajudar. Esmeralda fica sabendo pela enfermeira que a cirurgia de Lúcio teve que parar e que estão tentando salvar o doutor Bernardo. José Armando é chamado para terminar a operação de Lúcio. José Armando resiste, mas Marcelo e Hilda pedem para que ele vá, pois é para salvar sua vida. Hilda fala que mesmo que Lúcio seja seu pior inimigo, acima de qualquer coisa ele é médico. Ele tem a missão de salvar vidas e não pode deixar de cumprir. Ela pede que ele deixe seus sentimentos de lado. Então José Armando decide terminar a cirurgia. Enquanto isso, na casa dos Álvores Real, Grazella aproveita que Adria está distraído e o agarra e o beija. Adria pede que ela pare, pois podem ver. Adria comenta sobre o que aconteceu entre Esmeralda e Fátima. Grazella fala que não teve culpa e Adria fala que no fundo ela é igual a sua mãe, duas egoístas, que não tem sequer um amigo para estender a mão. Grazella insiste para sair com Adria e ele se recusa. José Armando se prepara para terminar a operação de Lúcio Malavé. Marcelo fala para Esmeralda que José Armando irá terminar a operação de Lúcio. Adria consegue se reconciliar com Aurora. Marcelo avisa a Patrícia que Bernardo teve um derrame cerebral e seu estado é bem grave. Rosário está com José Rodolfo e percebe que está sendo seguida. José Armando dá continuidade à cirurgia e percebe pelo monitor que algo de estranho está acontecendo com o paciente. Lúcio sofre uma parada cardíaca e todos ficam apreensivos. José Armando consegue salvar Lúcio. Esmeralda ao telefone avisa Álvaro tudo o que está acontecendo no hospital. Joana se desespera ao saber que Lúcio teve um infarto e corre para dizer a Esmeralda que Lúcio está morrendo. Já no corredor, José Armando dá notícia a Joana que Lúcio está bem. Esmeralda e Marcelo tentam acalmar Patrícia que está mal pelo que aconteceu com seu pai. Esmeralda liga para Rosário e conta tudo o que aconteceu. Patrícia está inconsolável. Rosário não se conforma que José Armando tenha salvado a vida de Lúcio Malavé. Esmeralda e José Armando visitam Lúcio para ver como está. Na casa dos Álvares Real todos estão apreensivos. Quando chega Esmeralda com Álvaro e conta tudo o que aconteceu no hospital. Na vila, todos também ficam sabendo o que aconteceu. Álvaro pede ao seu patrão Rodolfo que procure outro motorista, pois ele está decidido a se casar com a Aurora e voltar a viver na casa grande. Rodolfo comenta o assunto com Branca e Graziella ouve toda a conversa. Lúcio acorda da anestesia e Joana explica que graças ao doutor José Armando ele está vivo. Lúcio fica sabendo que o doutor Bernardo sofreu um derrame. Quer saber mais sobre tudo o que acontece nas novelas? Se inscreva no canal, deixe seu like aqui no vídeo e ative as notificações. Até o próximo vídeo, noveleiros! E até o próximo vídeo, até o próximo vídeo.